Eu gostaria de dar as boas-vindas ao professor Eudel Coelho, que tem sido colaborador com a Universidade Federal do Tantins, o professor Márcio Lice. O professor Eudel tem marcado momentos importantes da universidade, não só na criação, quanto nos nossos fóruns de ensino, pesquisa e sessão, por conosco nos campos, discutindo a articulação da pesquisa e ensino, quem participou do nosso mestrado, eu acho que dá toda a nossa homenagem, a sua grande contribuição à Universidade Federal do Tantins, é um prazer recebê-lo. Então nós vamos até mais ou menos 10,5, 15 grações e aí nós vamos abrir para questões e então nós retornamos a brilhar essa fala de vocês após as 10,5, 15 grações. E se for um minutinho, eu queria só pedir para os participantes, para a gente ficar concentrado todos aqui nessa boa plana do meio, para a gente ficar mais fácil para a filmagem, para a gente ter esse pessoal da lateral, vamos concentrar tudo aqui na frente, para ficar melhor. Muito obrigada. Bom dia, enquanto vocês vão nos movimentando, eu vou começar a fazer alguns comentários mais rápidos. Eu agradeço o convite, as palavras carinhosas da Universidade, do professor Márcio, do professor Isabel, que eu tenho mais vontade de vocês do que médico mesmo. Mas, estou aqui para conversar um pouco, essa manhã, sobre essa questão de universidade e formação. O percurso é muito longo, eu quero ter o professor Isabel que vai me levar uns 15 minutos, senão a gente fica aqui até as 5 da tarde. Isso vai ser bom. E eu vou tentar seguir todo o esquema que fala, que é um ponto. Eu sei que eu não consigo, e aí o tempo estica, porque você vai comentando um pouco mais. Mas eu queria começar fazendo alguns, menção a alguns conceitos com os quais eu vou trabalhar. Eu preciso ficar bem claro, apesar do tempo curto, para saber o que eles significam na fala que vai vir depois discutindo a questão da universidade e formação. O primeiro deles é a distinção entre instituição e organização. E aí eu trabalho com um autor canadense, falecido em 1995, Michel Faitag, num livro ainda não traduzido para o português, pelo menos que eu saiba. Mas é um livro que já saiu em um bom tempo, ele saiu em 1995. Se chama, Lerô Franço de André Nouvelle Faitag e ele não recebe epistemologia política. O Naufrágio da Universidade, o título é muito marcante, é o Naufrágio da Universidade e o outro se sai de epistemologia política. Então, dentro dessa ideia de que a universidade está naufragando, está afundando, ele distingue, e aí eu vou trabalhar, uma instituição e uma organização. A universidade é, por excelência, a instituição do ensino, da formação, da pesquisa. E o que isso significa, portanto? Vou apenas falar com o Michel Freitag, abre aspas, eu fiz uma tradução, não sou tradutor, traduzir não é fácil, principalmente porque a gente usa um rigor maior conceitual. Mas ele diz assim, abre aspas, a instituição, portanto, uma instituição qualquer, se define pela natureza de sua finalidade. Essa é a questão importante. Uma instituição tem uma finalidade, ela é definida pela natureza da finalidade que ela tem. Finalidade essa é definida e referida ao plano global ou universal da sociedade e participa, participa, a instituição participa do desenvolvimento, desse princípio de valores com pretensão universal. Essa liderança é o fim que ela encarna. É um verbo difícil, então, assim, certinho. É o próprio joalheiro que encrava uma coisa numa joia, uma pedra de brilhantes numa joia. Mas, é claro, falando de uma instituição, eu tenho que transibular encarnar. Encarnar é algo que está lá, ilustrado lá dentro, né? Então, uma instituição é isso. Eu vou admitir rapidamente agora. A instituição se define pela natureza de sua finalidade, que é posta, definida, a gente repita o plano global ou universal da sociedade e participa do movimento expressivo de valores com pretensão universal, que são inerentes, valorizem-se que são inerentes ao fim que ela encarna. E o que implica para a instituição a exigência de um reconhecimento coletivo ou público da legitimidade cultural, ideológica e política. E o interior do texto implica a disposição de uma margem essencial de autonomia. Daí a relação da universidade com a sociedade, a autonomia que ela tem em frente à sociedade. E continua, né? Eu fiz um poste no texto, mas a frente eu continuo. Quando o aspecto institucional remete à prioridade dos fins, à medida em que nele é fundamental a ascensão aos fins, aos valores que animam e dão vida à instituição, às tradições nas quais esses valores têm sido incorporados, e o assumir a responsabilidade institucional por esses fins, valores e tradições no qual o seu reconhecimento coletivo. Isso é para Michel Traitari, e volta isso para o momento da obra, mas mais no início, isso está na página 31 a 32 da obra, no original francês, essa é a ideia de instituição. Então, veja, só isso aqui dá para a gente fazer muitas conferências, discutindo um pouco o que significa as alternativas. E a questão fundamental é essa, a universitária, agora eu vou rapidamente fazer uma referência histórica, que a universidade surgiu na Idade Média, na passagem do século XII para XIII, como instituição. com tudo isso aqui que ele definiu, ele inclusive faz essa menção lá, do texto dele. Por quê? Porque a universidade surgiu como um transbordamento do florescimento cultural daquela sociedade. Então, não é algo burocrático, formal, legal. Ela surge de uma prática, de uma vida social, que vai se aprofundando, vai se ampliando a sua dimensão cultural e, portanto, a cultura se torná-la fundamental. A escola ganhou uma dimensão muito importante e muito significativa nesse momento, na passagem do século XII, não dá para hoje falar isso aqui porque o tempo é curtíssimo. Isso faz porque a universidade surge como esse, eu diria, esse fruto amadurecido de um florescimento cultural. É algo profundamente significativo, portanto, está ligada na visualidade. Ela é referida a um plano global, a compreensão da vida, da existência do mundo físico e do mundo social, do sítio do âmbito do tempo. Ela é ilustrada nessa sociedade, ela se refere que é legitimada por ela e tem uma certa autonomia. Desde uma sociedade que a gente imagina muito ligada à igreja, que é um poder naval, mas isso não tolerou a universidade. Pelo contrário, criou condições de ela se desenvolver com relativa autonomia, talvez muito mais do que hoje nós temos. E aí, a contraposição a isso, feito isso, o tempo está correndo, é a ideia de organização. A crítica do Michel Fletari vai começar a mostrar exatamente isso. A universidade que, inicialmente, tinha uma vida, algo que é a anima, anima, em latim animar, quer dizer vida, da vida. Anima é alma, alma é princípio de vida. Então, essa vida que está na cultura e na universidade, ela vai, aos poucos, se buroclatizando, perdendo a sua autonomia, e, portanto, deixando de ser uma instituição e ela vai sendo reduzida aos poucos e se transformando em uma organização. E o que é uma organização? Nós falamos dele novamente, vai agora a página 32, a organização, pelo contrário, o poço da instituição, se define de modo instrumental. Ela pertence à lógica da adaptação dos meios para o alcance de um alvo e de um objetivo particular. É também ela, a organização, que define as suas fronteiras, ao passo que a instituição está amarrada ao social. Agora não é ela, como organização, que define as suas fronteiras de uma maneira autorreferencial. Queríamos popularmente, olhando para o próprio umbigo, sem ter uma dimensão maior e mais ampla. O aspecto organizacional remete à prioridade dos meios, quando a instituição é dos fins dos meios, a medida em que o que conta, antes de tudo, é o saber fazer instrumental, o bom êxito prático. Entre parênteses, a gestão, o planejamento, a eficácia, o sucesso, etc. Fecha aspas. Então, isso é uma organização. Ela tem que funcionar bem, ela tem que produzir, ela tem que ser produtiva, eficiente. Aí vem o privilégio do fazer, da quantidade, do controle. E ela tem que funcionar. E, em grande parte, hoje, a gente, cada vez mais, acha que a universidade funcionando é boa. Mas tem muita coisa que funciona aqui para a universidade, muita coisa que funciona não é boa. Então, que sentido tem uma escola, uma universidade que funciona, tem uma beleza, tudo o seu lugar, os alunos estão nas aulas, os processos que estão correndo, as falacias de grau, a programacia está sendo cumprida, as aulas estão sendo dadas, os alunos estão sendo feitos, os funcionários, os professores, e quem sabe a sociedade, porque tudo funciona a bom tempo. Mas isso é bom para um carro, para uma máquina. Não, para aquilo que deveria ser uma instituição que tem vida, mas que não deve ser medida, olhada e entendida pela lógica do funcionamento. Que é a lógica do resultado, do produto. Só isso aí não vai falar muita coisa. Mas eu vou parar, porque o tempo não me permite. E uma outra questão que eu vou pressupor aqui, mas isso vai aparecer mais à frente na minha fala, eu acho que a fala vai clarear. É um conselho de obra de cultura, obra cultural. E aí eu vou definir a universidade como uma instituição que é uma obra de cultura. Uma obra de cultura é algo que é a expressão de um olhar cultural sobre o real, seja o real como seja o mundo humano, no sentido da política, economia, dimensão pessoal, todas as dimensões da existência humana, e faz uma leitura desse mundo. E, por isso, a obra de cultura, seja na literatura, na poesia, no cinema, no teatro, na arquitetura, na filosofia, na ciência, na tecnologia, se ela é obra de cultura, ela é, eu poderia usar uma expressão, nunca vi essa expressão sendo usada, mas eu tenho um conteúdo, ela é revolucionária em si mesmo. Não pelo conteúdo que ela tem, qualquer calcada da literatura, eu peço desculpa aí para os senhores na tela, se eu falo muito errado, porque corrigo. A literatura, isso aí, está em vários autores, a Torino Cândido, que é um deles, por exemplo, quando insiste que a dimensão formativa não está no conteúdo da obra literária, seja poesia, seja romance ou qualquer outra obra literária. Está na forma, no fundo é isso, né? O que faz uma obra ser revolucionária é a forma como ela põe a questão no mundo do imaginário, no mundo da criação, e faz isso de uma forma que só o grande pontista sabe fazer, só o grande poeta sabe fazer, ou nas artes plásticas, só o escultor, só o grande pintor, só o mundo, só isso, enfim, em todas as dimensões da existência, o grande cientista mais anunil do que muitos outros sabem fazer, um grande pensador, um filósofo. São obras de cultura. A universidade é uma obra de cultura, por natureza. Não só que ela trabalha com cultura, ela mesma deveria ser, e ela é por natureza, a medida em que ela não existe concretamente como obra de cultura, ela se autorega, ela se autorega, ela passa a funcionar, ela passa a ter produto, ela lança produto no mercado, ela pega demanda no mercado, por exemplo, as demandas dos prefeitos, vereadores da cidade, e assim sucessivamente. Outros conceitos vão aparecendo até o longo do texto, mas eu acho que, por isso aí, já dá para a gente começar de novo assim, provavelmente dentro da discussão. Há uma preocupação muito marcante na educação, primeiro, aliás, até antes de falar dessa preocupação marcante, é muito comum no Brasil, eu tenho insistido nisso já há alguns anos, a gente fala em educação, não valorizar a educação, os governos não valorizam a educação e assim por diante, mas a gente está pensando, falando em educação, a gente está querendo dizer a escola, que a gente reduz a educação na escola. Ora, a educação é algo muito mais amplo, muito mais significativo, muito mais importante que toda a escola, por mais que a escola tenha sua importância e não se nega a isso. Então, é preciso não ter essa visão revolucionista, simplista, de negar o significado amplo e profundo, que diz respeito à existência coletiva como um todo, ao viver em comum, à vida em comum, coisa que a gente nem fala mais, muito menos faz, e isso está na educação de uma sociedade, na educação de um povo, de uma cultura, de um momento histórico, que os grandes momentos da história da humanidade foram marcados por grandes processos formativos que não ocorriam apenas e nem sobretudo nas escolas, provavelmente vivas, ou em momentos, como é o caso da Grécia Antiga, que nem escola existia na forma como nós pensamos hoje. Mas é uma profunda formação cultural, uma profunda formação política das pessoas envolvidas naquele processo, que é o caso da Paideia Greia. Agora, em termos de escola, e eu vou falar de escola, para mim é uma coisa só, para o mestrado também é uma escola, uma escola universitária, graduada, pós-graduada, mestrada, doutorado, isso aí são escolas. E, portanto, para mim, a escola é uma realidade única, começa lá no início do processo de qualificação, no primeiro ano de escola, poderíamos até ir ampliar um pouco mais, colocar lá na educação infantil, mas é a escola provavelmente vida, a própria legislação define assim, começa lá no primeiro ano da escola fundamental e vai passando pelas várias etapas até chegar ao mestrado, ao doutorado e a secundária. Então, o que eu digo da escola, o que eu digo da universidade, ali em níveis, em contexto específico, pode ser dito, esperado, definido, que tem que exigir é na escola, em qualquer etapa do seu processo, em qualquer momento, em qualquer realidade. Então, há uma grande preocupação, no caso específico da escola geral, em particular da universidade, sobretudo a partir do início dos anos 70, aproximadamente para cá, com a profissionalização, a formação profissional. Ora, me dizem que a universidade, se privilegia, ela se move pensando na formação profissional dos seus alunos, ela já respeitou os horizontes da formação, ela já está fazendo reduzir a formação a um treinamento, a um treinamento para o aluno fazer, a um treinamento da mente, treinar a mente do aluno para que ele pense nesse modo, ou seja, não pense, para que ele tenha tais ideias, valores, princípios, para que ele haja, ou melhor, opere, assim como a gente opera no computador, o computador opera, você movimenta, mas não age, ação é outra coisa. Então, esse mundo, esse privilégio do mundo do trabalho, do mundo aprender a fazer, do mundo da prática, é um privilégio que, primeiro, nega a dimensão formativa da escola liberal, da universidade em particular, nega a dimensão de uma formação que se enraiza numa tradição cultural e com ela conversa, dialoga, questiona, acontece e supera, mas ela não perde essas raízes que vêm do passado, isso é história, senão não há história, senão não há cultura, todas as grandes transformações, incluindo aí a universidade, do mundo da cultura, qualquer coisa da cultura ocidental, de um modo particular, elas são marcadas por processos de retomada de uma tradição cultural. À medida que se retoma com vigor o raiz, a raiz dessa tradição cultural é o florescimento como jamais houve na história da humanidade. Isso ocorre na passagem do século XI para XII, sobretudo do XII para XIII, e da origem inclusiva à universidade, com a retomada da tradição greco-romana e greco-árabe em termos de cultura, filosofia, medicina, geometria, literatura e assim por diante. Tudo isso que estava perdido na Europa, invadida pelos bárbaros, e que depois vai se descobrir que ela está nas mãos dos árabes, essa tradição cultural. À medida que essa tradição vai chegando na Europa em marco em 711, vai a invasão na Espanha dos árabes, e essa tradição cultural vai chegando junto com a conquista religiosa, militar e política. E a Europa vai descobrir algo que ela não sabia onde estava. e essa cultura foi só na conservação. Não apenas conservada, mas ela foi comentada, ela foi inventada pelos árabes. E ela vai ser depois copiada pelos monstros, e vai fazer essa transformação toda, que está inclusive na possibilidade da emergência da ciência moderna. Quem conhece um pouco a história da ciência moderna, ou conhece alguns estudos, que eu sinto principalmente o Poirier, que é um autor que eu conheço um pouco mais, ele mostra isso muito bem. Está enraizado lá e segue tudo isso na matéria da ciência moderna. É um grande historiador da ciência e um grande epistemólogo. O urso naturalizado francês já aparecido há muitos anos. Então, tudo isso estou dizendo para a gente repensar essa nossa preocupação muito grande com a formação profissional, que ela é um pouco descabida. Ela empobrece, ela limita, e ela enfatiza algo, e nós não sabemos como vai ser daqui a cinco anos, quando os alunos que entraram ao grau vestibular vão sair, quem sabe, cinco, seis, quatro anos, que é o mundo do trabalho. Como que o mundo vai estar, o mundo do trabalho estará ocorrendo. Então, essa perspectiva de formar para a vida, que nós não sabemos qual que é, de formar para o mundo do trabalho, nós não sabemos o que vai ser, e em que eles salvo virão trabalhar, nem se eles irão trabalhar na área em que eles se formaram. Muitas vezes não vão trabalhar, vão trabalhar em outra área. Então, para que serviu a formação? Claro que serviu a formação, mas quando a gente pensa que uma formação reduzida a um treinamento para o mundo do trabalho, aprender a operar a máquina, ela não será para nada. porque, quando ele sai da universidade, a empresa já usa outra maquinária, a tecnologia da informática já é outra, e assim sucessivamente. Isso já era verdade na época de aluno, nos anos 70, 60, final dos anos 60, quando eu me formei, me formei em 68, na UFG. A maioria que eu não tinha nem nascido, né? Então, isso já era verdade. Hoje, com muito mais razão. E nós estamos, e sobretudo nos grupos privados, enfatizando o aluno que está se formando e sai preparadinho para o mercado de trabalho, adequaçando ao mundo do mercado, às exigências do mercado. Primeiro, a universidade já entregou a sua autonomia nas mãos do mercado, ou seja, perdeu a autonomia. Ela passa a ser comandada pelo mercado, não por ela mesma. Por mais que ela ache que ela seja autônoma. E, segundo, é que, mesmo que isso não ocorresse, isso não tem nenhum sentido em termos de formação. Isso é uma estupidez que não tem tamanho. É preciso ter um olhar mais amplo, mais profundo, nessa realidade que é complexa até o mundo da formação humana. E, portanto, romper com essas perspectivas que reduzem os processos formativos, quem sabe a programas, a realidades operacionais, o estilo de gravação e de pós, por exemplo, se fazendo como coisas que não passam da operacionalidade, da banalização do mundo dos conceitos, das ideias, da banalização da leitura, aliás, que lê cada vez menos, parece, da falta de compreensão do que se lê. E, aí, a gente deixa de ter projetos. Então, algo lançado e atarem aqui ou já atarem, né? Lançar, jogar, pro, à frente, né? Um curso, uma universidade, um processo formativo deveria ser um termo de projeto, algo lançado para a frente. E, portanto, não ensina a fazer o que não sabe como será, né? Mas mostra o rumo do caminhar, a direção, o rumo, o sentido do caminhar. O sentido é pra lá, não pra cá, ou é pra cá, ou não é lá. Essa é a questão. E esse sentido passa por essa retomada de uma tradição cultural e retomada essa pensante, questionadora, provocante da inteligência da criança, do jovem, do adulto, no caso da universidade do jovem, do adulto. Nós perdemos, em grande parte, nas nossas aulas, no nosso ensino de graduação e de pós, incluindo aí o doutorado, a possibilidade de levar o aluno a se espantar, se chocar diante do mundo, diante do que ler, do que viver, do que acontece. Mas o Aristóteles diz que há 2.400 anos atrás, o princípio do saber é a admiração, é o espanto admirativo. Talmazem em grego, né? Talmazem, admirar, espantar, chocar-se. E aí é levado a pensar, a perguntar por quê, o que aquilo significa, que pressupostos têm, que implicações têm e assim por diante. Então, é preciso reformar isso. Não há formação se nós não assumirmos uma dimensão agora instituinte, de instituição e não organizativa, criadora e não repetidora, não enquadrada em moldes, quem sabe programas de informática, aulas que são repetitivas, que se referem a rosto de semestre a semestre, ano a ano, turma a turma, quando se tem várias turmas de uma mesma disciplina. quando não havia nada dessa tecnologia, nem das tecnologias de educação que começaram a chegar nos anos 60, das coisas mais simples, o que ocorria? Em geral, você dizia que era a ficha do professor Amarecita, que se ele balalhava a ficha, se ela caía no chão, a aula balalhava, porque eu não sabia mais nada. Depois nós chegamos ao momento da lâmina. Quantas vezes eu visse em bancas de concurso um candidato dando uma aula usando lâmina, mas ele não falou nada, ele escolheu a lâmina. Portanto, aquilo não é uma aula. Quando eu penso, esse professor dando aula com seus alunos, eu pergunto, por que ele não manda? Isso, na época, era a lâmina. Essa lâmina hoje já está superada. Mas lá já estava essa perspectiva completamente equivocada. Eu brincava, por que ele não sentiu um xerox nessa lâmina e manda pelo correio para os alunos? Por que ele precisa sair de casa? Aí eu dei em casa, porque o professor não fez mais nada, não acertou nada, não explicou, não questionou. Aquele é aula quadradinho. Entra ano, ensaiando, se mexe, mexe. Turma para turma. As lâmina são as vezes. Pode modificar uma coisa em outra, um detalhe, mas nada. Hoje, quando nós estamos aí com um lugar pra choro, parece que, de vez em quando, nem precisa de professor. Ou ele poderia ficar em casa e dar um tomando no computador e começa a aula funcionar. Vai produzir um resultado ali. Mas isso não é pensar. Não é ensinar o aluno a pensar. Não é provocar a inteligência, a imaginação e a sensibilidade dele. Não é focar. É quando muito entregar um saber pronto, acabado, como se fosse verdade, produto da investigação em uma certa área. É isso. Isso é verdadeiro. Mas o aluno não sabe o que é, o que significa. E o professor também não explica. E não explica muitas vezes, porque também nunca se pôs nessa questão. O que significa. Quais são os pressupostos desse saber, dessa teoria, dessa lei científica, dessa forma de apreensão do real. Quais são as implicações teóricas, metodológicas, epistemológicas, do mundo na prática de tudo isso. A medida que ele não faz isso, o que vira aula? Uma mera transmissão de saber pronto, acabado. De verdade, de produto. Qual aluno não entendeu? A única possibilidade que o aluno tem. Só lhe resta o quê? Crer. Acreditar que aquilo é verdadeiro. Crer científico. É a si mesmo. Mas, então, nós estamos na aula de religião, de dogma. Então, pior é o que as religiões. Porque as religiões, pelo menos, assumem que são dogmáticas. Fazem parte? Vamos fazer parte de uma religião. Mas, quando você tem uma religião laica, e as nossas aulas na universidade, no mestrado, no doutorado, em grande parte, são aulas dogmáticas. Porque o aluno não sabe, não entende o que ler, não sabe o que ele está falando, o que ele significa. Mesmo quando eu vejo uma pessoa falando ideia do histórico dialético, que eles estão usando a sua tese de doutorado. Mas, eu acho que nunca leu uma linha de Marx, de Hegel. Ou não entendeu. Então, o que isso significa? Ele crê. Ele acredita. Ele professa. Uma fé laica. Mas, isso é não pensar. Isso é não formar. Isso é manipular. Alguém que vai repetir isso ao resto da vida, você sabe o que aquilo significa? E o que implicações tem? Não há um sentido, um significado sendo oposto. São questões que nós temos que pensar, portanto. Vamos pular um pouquinho mais. Então, veja. Para rompermos tudo isso, acho que há algo fundamental. É entender o processo de formação, em qualquer etapa da escola, da escolarização, que vai ficar privilegiando aqui a universidade, como um processo de iniciação. No caso da universidade, uma iniciação mais avançada, que coloca mais crítica no mundo da cultura, no mundo do pensamento, no mundo das ideias, dos conceitos, na esfera da física, da matemática, da biologia, da química, da história, da geografia, da filosofia, das letras ou das artes, em qualquer área. E, portanto, trabalhar com aquilo que é significativo, que é profundo, que não banaliza, que não simplifica o que é complexo, que não banaliza o que é significativo, que não torna algo correnteio e efêmero quando algo tem uma raiz, uma profundidade, de um rigor, uma riqueza conceptual e significativa. Portanto, é significativa no real. Faz uma leitura, seja pela obra de arte, seja pela pintura, música, literatura, ou com uma equação matemática, um teorema, uma lei da ciência, de qualquer ciência, ou texto de história, de geografia, de filosofia. Iniciar o aluno para entender o que aquilo significa. O que é aquilo? O que é aquilo significativo? Que pressupostos têm, que implicações têm em todas as suas dimensões? Isso seria iniciar o aluno de forma mais avançada. Uma iniciação, a palavra que vem dos rituais religiosos. A antropologia explora isso um pouco, com os povos chamados, primitivos, chamados, apenas pensando que eles são primitivos. E eu quero gravar muito corridamente um pouquinho, recuperando o sentido etimológico de tudo isso. Essa iniciação, esse iniciar, esses termos, vem lá no latim, de um verbo inire, que é formado com uma preposição, com uma partícula, com o verbo inire. Esse in dá a ideia de para a frente, de lançar-se, de ir para a frente. E o inire significa? Em termos de dicionário, é que se traduz esse termo para o português. Não vou comentar, não. Ir adiante, adiantar-se, disforçar, pôr-se ao lado de, decidir, procurar, passar de um estado a outro. Olha que riqueza conceitual do velho. Então, a iniciação é isso. E em inire, é traduzido no dicionário? Por entrar, deletrar, descobrir o meio, formar. Algumas expressões, em inire, significa o quê? Por-se a caminho. Então, o processo de iniciação, o processo de por-se a caminho, a caminho do saber, do pensamento, da reflexão, da crítica, da criação intelectual, da compreensão do mundo, em todos os seus aspectos. inire, dono, significa, entrar em casa. Então, deve entrar nesse mundo, que é a nossa casa, o mundo da cultura, o mundo do estudo, o mundo da leitura, o mundo da literatura, da ciência. Inire, formo, viter, bota a expressão latina, significa seguir um certo modo de vida, próprio do trabalho na física, na biologia, na matemática, na história, na geografia, ou na filosofia. Cada outro modo de vida. A iniciação, portanto, é iniciar a esses segredos do mundo, a esses segredos do pensamento, a esses mistérios do mundo e do pensamento. olha o outro termo aí, do mundo do religioso, do sagrado, mas que é estudado, é, laicamente, completamente laicamente, os segredos do universo. a física, a astronomia, tentando explicar o mundo, é, e os novos mundos do universo surgindo, e quando a gente pensa que se avançou demais, a gente está quase que na pré-história da explicação, porque as coisas são muito mais complexas, muito mais amplas, e assim por diante. Então, essa permanente busca, portanto, formar, ensinar a buscar, mas não é buscar em qualquer modo, é no modo exigido naquela área do saber, não é qualquer busca, é uma busca com rigor, com profundidade, com métodos, com conceitos, né, e pensando e questionando esses métodos, esses conceitos também, perguntando o que eles significam, que limites que eles têm, que possibilidades que eles abrem, que pressupostos que eles têm, que implicações que eles trazem, enfim, portanto, o movimento de formação, a iniciação, é exatamente um pôr-se a caminho, é pegar o caminho, pôr-se ao lado da cultura, ao lado do aluno, e ajudar a penetrar no mundo da compreensão, numa certa área, estabelecendo aí a sua morada, é transformar, fazer com que esse aluno tenha a possibilidade, possibilidade, nós não vamos fazer com que ele faça isso, abrir para ele a possibilidade, de passar de um estado a outro, lembra, no sentido do dicionário, passar de um estado a outro, e passar de um estado de cultura, para um processo mais profundo cultural, passar do estado de um bárbaro, para um civilizado, direto assim, para alguém burro, para alguém que é capaz de pensar, que é capaz de pôr questões, de pôr tudo em questão, questionar e, portanto, de trabalhar na dimensão da autonomia e da liberdade de pensamento e de criação, mas de acordo com regras, princípios, conceitos, é qualquer questão, não é algo banal, senão não precisaria de instituição, escola, formação, é algo que é definido. Iniciar os estudantes no mundo da cultura é convidá-los, convidá-los a caminhar conosco, mas como é que eu posso convidar o aluno a caminhar comigo se eu não estou caminhando? Primeira questão, venha pensar comigo, eu tenho que estar pensando, venha ler e estudar comigo, eu tenho que estar estudando, professores que não estudam, que sempre ensinam os seus diplomas de doutor, e acham que estão lá na estandosfera, a vaidade sem nenhum fundamento. Então, convidá-los a fazer uma experiência, a experiência da leitura, a experiência da escrita, do pensamento, da descoberta, da criação, da busca do saber, a formação intelectual, ampla e rigorosa. Isso é a formação. E, claro, isso vai se efetivar, vai se realizar, tornar real, isso eu carreguei no realizar, tornar real, sobretudo, não pelo conteúdo que se ensina, mas pela forma. é a forma que forma, eu às vezes brinco, mas não é brincadeira, é algo sério, talvez alguém aqui já me ouviu lá, até na pós, desafiando os doutorandos, sobretudo, a fazer uma tese, mais ou menos, sobre a seguinte questão, que forma não é o conteúdo, é a forma. mas não é a forma didática nem ecológica, não é uma forma banal, é a forma de ver o mundo, de ler, de interrogar, de pensar e de trabalhar cientificamente, como os físicos fazem na física, como os matemáticos fazem na matemática, como os literários fazem na literatura, e assim sucessivamente. É sempre aquela forma, não é o conteúdo que define, mas nós temos uma formação de privilegiar o conteúdo. Quando o seu aluno, se ele não aprende esse conteúdo, mas aquele outro, mas aquele outro, não vai poder ser um bom profissional. Olha, os conteúdos, vão ficar cadudos amanhã cedo, mas a forma fica, a forma é exatamente esse aprendizado do pensamento, de trabalhar, de ver o mundo como os físicos veem, como os matemáticos veem, como os filósofos veem, como os artistas, os pintores, os escultores, os poetas veem. Então, essa iniciação é levar o aluno a ser capaz de, trabalhando em determinadas temáticas, é claro que não vai aprender sobre o ar, temáticas, mas não sobre o conteúdo. O conteúdo não está aqui dentro, é enquadrado. Essa área é o conteúdo desse escola. Está enquadrado. Ela tem uma forma definida por uma coisa. a escola não pode se centrar no conteúdo. A pós-graduação que ocorre, uma pós-graduação quadrada em conteúdos, disciplinas super obrigatórias, mais difícil, mais abrigo. Eu fui formado na tradição de pós-graduação, porque não tinha nenhuma disciplina obrigatória. Nenhum curso da Universidade de São Paulo, na área de Humanas e Tecnológicas, não vou falar de Artes e Artes, nenhuma disciplina obrigatória. porque, dentro dessa ideia, o que vai formar é exatamente o rigor intelectual com o qual um certo professor vai trabalhar determinadas questões e não o conteúdo que é gravado. Portanto, não tem que ter um conteúdo adequado na minha pese, vai me ajudar na minha pese. Às vezes pode até trabalhar, porque vai dar uma leitura já definida, que eu vou ler com ele. e ao passo, talvez, foi o que ocorreu comigo, porque não tinha ninguém na minha área trabalhando no autor que eu ia trabalhar, lá no departamento de Tecnológico, os três anos que eu tive. Então, eu não fiz nenhuma disciplina que dissesse nem de longe o conteúdo da minha tese. Mas, sem fazer os cursos que eu fiz trabalhando outras temáticas, outros autores completamente diferentes, eu aprendi a trabalhar. e aí, se eu trabalhava com a minha própria conta, e fazia as minhas músicas. É um pouco isso, né? É a forma em que forma, e não o conteúdo. E conteúdo esse, que está exatamente dentro da perspectiva muito forte nisso aí. Eu teria outras coisas para falar, mas vou deixar para mais à frente, senão a gente não tem o conteúdo. Ixi! Tem que estar curtíssimo. Estou aqui no início, né? A formação humana, portanto, passa obrigatoriamente, né? Por essa iniciação, por esse aprendizado, aceitar esse convívio, ter um convívio, esse aprendizado, aceitar esse convite, essa provocação da nossa inteligência, da nossa imaginação, esse convite para pensar, né? E, portanto, passa pela crítica da racionalidade. crítica ou seja, criticar é ver aquilo que é, distinguir o que parece ser, mas não é, daquilo que não, não parece, mas é, né? Então, passa pela crítica da racionalidade, pela interrogação dos conceitos, métodos de investigação, das epistemologias, e assim por diante. Ora, nessa perspectiva, né? Passa por uma formação rigorosa e crítica, que se torna impossível. É isso que vai nos formar. O que falta a nós, inclusive aí nos doutorados, é exatamente uma formação rigorosa e crítica, teórica, eminentemente teórica. Uma universidade incluindo aí a graduação, uma formação teórica, que não é lugar da prática, é lugar da teoria. Agora, teoria é algo muito mais profundo e exigente do que grande parte que a gente pensa, que seja, só pegar o que se fala do professor reflexivo na área de educação, reflexivo, reflete, faz teoria, aquilo não tem nada de teoria, aquilo é um bombeiro que apaga o incêndio, né? É preciso ser alguém capaz de pensar na prática as ideias dominantes, as práticas dominantes, e contestá-las, recriá-las, entender os seus limites, as suas possibilidades, os seus pressupostos, as suas implicações, e não ficar repetindo isso a vida toda, sem saber o que isso significa. Em grande parte, não significa nada. É incrível como os nossos doutores são incapazes de aprender coisas concretas que estão ocorrendo desde o dia a dia da pós-graduação, que vem da CAP, mas eles são incapazes de ver isso. Eu poderia dar vários exemplos, inclusive portarias da CAP completamente descabidas, e que a pós-graduação no Brasil inteiro impactou numa entrevista do presidente da CAP, por exemplo, e espinafrou o trabalho de pós-graduação, ninguém viu que o que ele falava era absurdo. E era absurdo e acordou com o que estava dito na portaria, que é uma análise de texto. Depois de tanto cozinarem lá no ouvido, e criou-se um pavor dos pós-graduandos que iam perder a bolsa e cortar a bolsa e ia ter que devolver o dinheiro que já tinha recebido, que era ilegal, que não podia ser daquele jeito, interpretaram mal. Eu fui para casa e entrei na internet e fui ver essa portaria. Não tinha nada a ver com o que estava na reprodução. Aí eu peguei e escrevi um texto de quatro páginas, com tecer item por item. Estava comissão no português. Mas os coordenadores do Pós-graduação disseram isso, o que eles estão fazendo? Eu estava comissão no português. Eu não sabia. Eu estava comissão no português. Eu não mexo com isso. Eu não cuido disso. Você teve a capacidade de pensar, de trabalhar com ideias, com conceitos. Criou uma desestruturação dele com a vó danada. Essa iniciação tem que nos levar a passar por isso também. A capaz de romper, formar esses seres humanos para que realmente sejam capazes de trabalhar com ideias e conceitos. Isso significa que formar a necessidade urgente, de se formar seres humanos, homens. Aliás, o termo homem que eu uso aqui é sempre no sentido acima do gênero. É o sentido mais amplo do termo. Seres humanos. e porque você tem essa dificuldade com essa coisa contra os homens e as mulheres. Agora, com os velhos, que essa é mais uma vez entre eles, depois que essa é uma de gênero. Eu trabalho sempre, e frequentemente eu digo isso com vocês, com conceitos de homens, se titulando tal como os gregos faziam. Eles têm três termos na língua grega antiga para se entender os seres humanos. um deles é ântropos, que é no caso homem, um deles é assim de gênero. Tanto masculino como feminino, que são ântropos. Agora, o humano, se é menino, é que neve na hipótese. Deus tem ecologia e outras palavras. É a mulher. É o humano, se é menino. E o humano masculino, é nela, andrós, Andrógeno, por exemplo. E o texto grego, ele é preciso. Você deve ter de Platão, de Aristóteles, um poeta, por exemplo. Quando ele usa ântropos, ele está querendo referir a todos eles. Quando ele usa anel, atroso, ou o que é que vai, é que vai referir-se. Aquela questão, afirmação, só cabe ao masculino ou feminino. Então, o homem, formar seres humanos, formar funcionários públicos, formar legisladores, juízes, executivos, empresários, trabalhadores, que sejam capazes de pensar, criar e fazer existir uma certa forma de existência. As instituições, fazer com que as instituições existam. E, inclusive, que as organizações funcionem. Passando um pouco por alguns autores da sociologia, principalmente na leitura feita em um certo momento do Castoriar, ele diz assim, que a sociedade moderna, ela precisa, do esquema, mais ou menos, que vem lá de Béber, do funcionário público íntegro, do juiz, que julga com exenção, e assim sucessivamente. E nós não estamos formando isso. Quando você pensa a formação universitária hoje, ela diz respeito à vida pessoal, individual, não se pensa na vida coletiva, não se pensa na sociedade, não se pensa na vida em comum. Mas é isso que é a existência humana. Nós somos indivíduos que são parte de um todo. O todo é a coletividade. O todo é o viver em comum. É preciso pôr em questão que alguém se forma médico não para ganhar dinheiro e subir na vida. Essa pode ser a razão fundamental. Até uma coisa para ser professor, para ser advogado, para ser engenheiro. de forma médica, primeiro como ser humano, que tem humanidade, sensibilidade, imaginação, que ele pensa. Na sua vida pessoal e coletiva, ele tem uma dimensão muito mais ampla do que a da medicina. E na medicina também, porque para ser um excelente médico, ele tem que ser mais do que um técnico em medicina, um especialista em medicina. Ele tem que ser um grande ser humano, que vai dar um outro olhar ao paciente, à doença, à saúde, às questões do tratamento, vai dar uma valorização para o exame clínico, por exemplo. O que se faz mais hoje? Porque você chega no médico, que nem ouviu nada, muitas vezes não quer dizer, a gente começa a formular um exame, vai pedir um cunhado lá. É aquilo ali. Nem toca para o paciente. É uma outra perspectiva. Então, uma formação supõe isso. Supõe ser uma dimensão mais ampla e formar seres pensando que nós não estamos formando pessoas para serem bem-sucedidas na vida. As pessoas para que sejam grandes seres humanos em qualquer área em que eles atuem. Isso precisa colocar, por primeiro lugar, a dimensão coletiva da vida em comum, da dimensão pública da existência e não da vida particular. Não por acaso, uma das palavras mais em voga hoje é sucesso. Hoje mesmo eu ouvi umas duas vezes alguém me desejando sucesso na minha conferência. É tudo o que a gente não precisa, né? Um professor ou um mundo não pode que ela vai ser bem-sucedida. Aquilo não é um mundo, né? Os negócios. De um professor, se espera, eu espero que seja esse divino também, se espera, não seja um filho ou não, que não seja bem-sucedido, né? Mas que fale o que precisa de dizer falar o que é verdadeiro e que age, de uma certa forma, que é justo e íntegro. Ponto. Se agradou, não agradou, foi bem-sucedido, não foi bem-sucedido, não é. Em grande parte, quantas vezes eu vi isso, coisas constrangedoras. Conferencistas e congresso, eu lembro de uma vez, dos anos 80, mais duas mil pessoas no auditório e o conferencista falava uma coisa enfática e o aplaudia. Ele dava mais êxito e o aplaudia mais ainda. E assim foi esse trabalho de escravos, né? Ele escrava os apuros dos aplausos da plateia e a plateia escrava também se sentia bem aplaudindo as suas afirmações bombásticas, mas que pouco ou nada tinha a ver com a realidade que eu estava lá. Uma pessoa muito famosa por aí, né? Na área da educação, né? Quer dizer, não é por aí que se passa a formação, as preocupações nossas na universidade, né? Uma formação não vai se constituir também se ela vai estar fundamentalmente pela forma mais do que pelo conteúdo, não pera o elemento de disciplinas, de elementos, de transmissões de conteúdo, reduzindo em grande parte a informações. Informações circulam pela internet, né? A escola não é para transmitir informações, e muito menos as últimas novidades, as supostas últimas novidades da ciência e da tecnologia. Porque isso, a gente não precisa da escola para isso, não precisa de universidade, não precisa de mestrado, nem de doutorado. Mas é para se ensinar a pensar o mundo, a realidade, as ideias, os conceitos, incluindo pensar nas informações. Pensar no mundo da tecnologia. Quem está pensando no mundo da tecnologia? Nós estamos preocupados, na área de educação, em operacionalizar a tecnologia na sala de aula para produzirem direito. Olha o operacional, olha o organizacional, olha o produto, né? Isso faz os produtores de tecnologia, software e hardware sorrirem, né? Por quê? As suas contas bancárias estão aumentando cada vez mais com os professores que acham que vão revolucionar por aí, né? É preciso pensar o que significa o mundo tecnológico. Quem está por trás de tudo isso? Que pressupostos têm de implicações entre óptica? Óptica é essa, o olhar tecnológico e do funcionamento da tecnologia. Lá na minha faculdade de tecnologia, eu tentei várias vezes levar essa discussão, não vai à frente. Eu tentei levar lá para um simpósio, nossa, não vai à frente, porque você traz gente que leva a compra nacionalizar. Lógico, isso aí faz muito serviço, mil gays e muitos outros que produzem software e hardware, que produzem máquinas por aí. É preciso pensar no mundo tecnológico, né? Vou ver se eu me aperto um pouco mais ao texto, né? Portanto, essa formação, né? Ela se constitui como atividades que devem se fazer no trabalho rigoroso e crítico de identificação, de interrogação do sentido e da gênese do mundo físico, da sociedade, sentido e gênese do saber, da ciência, da tecnologia, da filosofia, das letras e das artes. Esse trabalho é esse de interrogar exatamente aquilo que se faz, se pensa e se faz na prática também, né? Portanto, não se pratica treinadamente, mas de formar e de inserir do mundo do pensamento. Iniciação ao mundo do pensamento, né? E, portanto, do trabalho dos conceitos. Isso passa pelo domínio da leitura. Agora, os nossos alunos não sabem bem a sua quase totalidade. E nós fazemos de conta que eles sabem. E, a medida que eles fazem de conta que eles sabem, eles acham que eles vão ficar confirmados que eles sabem. Porque eles passam de ano. E os professores não reticam as interpretações que eles fazem, as afirmações que eles fazem na aula, nos seminários, né? Os textos escritos, quando eu leio os textos, né? Não. É preciso corrigir. É preciso ver como é que um discurso são analitado, repetitivo, nada significa, as questões fundamentais não estão sendo postas. não estão sendo pensadas com rigor e com profundidade, né? E, portanto, não há formação, né? O processo formativo, ele não senta-se nem no conteúdo, nem no professor e nem no aluno. E aí, vou usar a imagem do triângulo equilátero, né? A grande discussão da educação, por exemplo, se dá nos anos 20 do século passado, ele ganha um pouco aí nos anos 30, vem até os 60. e até hoje, em parte, embora não se pare nesses termos, mas, no fundo, o que está por trás é a mesma ideia, é uma polêmica entre os grupos tradicionalistas e escola novistas em termos de educação, né? Os escolas novistas, primeiro, taxa os outros de tradicionalistas. Escola tradicional. E eles são escola nova. E outra tradicional. Já tem uma peste de princípio ruim, né? Essa ideia de que tradicional seria coisa ruim, né? E aí, a escola nova, exatamente, vai dizer, Diferentemente da escola tradicional, nós temos que centrar o ensino no aluno, né? Nós temos que centrar o ensino nas atividades, né? E portanto, não no professor, como a escola tradicional, pais, e assim por diante. E aí, a gente fica nessa polêmica, e no fundo, até hoje, a gente saiu disso. Quando muito, a gente fala no conteúdo. Mas o conteúdo não tem sentido. O conteúdo é o produto. É resultado. É algo pronto e acabado. E nós não sabemos o que significa, porque no ponto não se põe essa questão, né? Das leis, das teorias. Então, o fundamental no processo formativo, não é nem o professor nem o aluno, é o vértice do triângulo. Não é a base, é o que está manual com o vértice do triângulo. E o que está lá? Lá está o saber. Lá está a formação. Portanto, uma escola boa, excelente, é aquela escola que privilegia o saber, a formação. O saber não como uma coisa, como um produto, como um resultado, mas como uma forma de ver o mundo. Forma rigorosa, consistente, racional, crítica, que põe questões, que questiona, que cria interpretações do real e fundamenta isso em argumento. Aí, frequentemente, fala, não, o aluno é criativo. Aí, o perigo não tem fundamento nenhum. O que é o que nós falamos também, porque, às vezes, não tem fundamento nenhum, né? Tem que ter argumento, tem que se suspeitar numa crítica teórica do outro. Então, essa perspectiva de caminhar. Uma aula, uma formação, é o aluno, o professor, de certo modo, dizendo, não com palavras, mas com atos, a forma do meio caminho fino, deve dizer ao aluno, venha pensar comigo que eu estou pensando. Venha buscar comigo que eu estou buscando. Ele está buscando o saber. E, à medida que o professor busca o saber, ele está à frente do aluno e liga, sabe? Vou para a frente. Olha, olha a etimologia aí, o sentido etimológico da iniciação. Ele está à frente e diz, venha caminhar comigo, venha buscar o saber comigo, né? O que eu estou buscando. Mas venha buscar comigo, né? Ele não está falando o que ele buscou, porque ele retorna o saber. O saber não é de ninguém. Vocês acabaram com essa ideia muito marcante da educação de saber acumulado pela humanidade, propriedade de alguns que vão distribuir, partilhar, compartilhar com os outros. O saber não é coisa, não é propriedade, não é automóvel, não é fazenda, nem é comida, né? Portanto, não pode ser fatiado, não pode ser dividido e não é de ninguém. Como é que eu posso dividir o invisível, o saber indivisível? É uma certa relação com o real, né? Como é que eu posso dar o que eu não tenho? Se eu não sou o dono do saber, o saber não é mesmo, não é de ninguém. Mas ele é de todos nós. Ele está aberto a todos que com ele quiserem conviver, a todos que quiserem buscá-lo. Agora ele faz suas exigências, né? No processo de busca, no processo de convidência, que envolve a leitura, a compreensão dos conceitos, das ideias, das práticas, a compreensão, a discussão, né? E a formação. Isso está lá no vértice do triângulo. Portanto, uma busca que nunca termina, né? Essa busca sempre é retomada do saber. Essa busca sempre é retomada da verdade, porque a gente busca a verdade do saber, mas não chega à verdade como se fosse um passarinho para prendê-la numa maior. E ela vai dizer assim, eu bebei, eu cheguei. Não. O saber olha para nós e diz assim, pode continuar buscando, eu olho mais aonde. Continue essa trajetória. Eu não sou coisa, não me deixo pegar, não me deixo apropriar. Essa ideia de apropriação das ideias. Ideia não se apropria, gente. Saber não se apropria. É coisa que eu posso me apropriar, né? Não é coisa. É uma relação que se estabelece. Relação de pensamento, questionamento, de busca e conversação. Busca interminável. Cada um de nós vai morrer sem ter buscado, sem ter compreendido. A maior parte das questões na nossa área, o que eu vou dizer ainda é dos outros. A humanidade inteira, se algum dia esse mundo acabar, será que quase que seja bilhões de anos, a humanidade inteira não terá conseguido explicar os mistérios do mundo por inteiro. Juntando ciência, filosofia, tudo isso. Portanto, há uma busca interminável. E por isso que ela é provocante. Por isso que ela é algo significativo. E por isso que vale a pena enfrentar esse processo de busca. E aprender nessa permanente busca. Que não vai nunca dizer Eu me tornei capitão do Natália. Vou fazer um exemplo da história. Tu sabe, né? Não! Que não é capitão do Natália. Eu sou proprietário dele. Eu cheguei. As conquistas da ciência e da filosofia, As grandes subertas são mais do que pontos de chegada. São novos pontos de partida. De porém questão. Portanto, de estudo, de reflexão. De busca. De questionamento, né? Nesse processo, eu queria insistir muito no... O que está se fazendo muito, ou muita falta, é o ensino da leitura. Eu disse agora mesmo, e... Já estava me esquecendo de enfatizar um pouco mais. Os alunos, a sua grande maioria não sabe ler. Porque aprender a ler é um aprendizado de vida. Nenhum de nós, eu pelo menos, não me juro que sei ler. Eu leio razoavelmente. Agora eu tenho muito a aprender ao longo da minha vida ainda. Para aprender a ler. É um aprendizado, um embate com os textos. E com textos que sejam profundos e que sejam grandes textos de grandes autores. Começa por aí. Só esses podem contribuir na nossa formação. E, portanto, a preocupação, a primeira nossa como professor, seria estudar e ser capaz de selecionar os melhores textos, os melhores autores para colocar nas mãos dos nossos alunos. Seja na graduação, seja no mestrado, seja no doutorado, em qualquer etapa do processo de formação. Seja no primeiro ano de escola, em qualquer etapa do processo de formação. O que há de melhor para aquele aluno. Porque isso que há de melhor será capaz de provocar a inteligência, a imaginação e a sensibilidade. Seja numa criança de dois anos ou de três. Seja de um adulto. Seja de uma etapa inicial ou uma etapa já bem mais avançada no processo de formação. Agora, é preciso aprender a ler e aprender a escrever. Isso não passa apenas pelo domínio da gramática. Passa por isso, claro que também. Mas passa também pelo domínio das ideias, da precisão da língua, para que eu trabalhe com a precisão da língua, para conferir precisão ao que eu afirmo, ao que eu defendo, a forma como eu construo as trajetórias de reflexão, de pensamento, de adoração intelectual, no texto escrito numa oralidade de uma aula. Explorando a riqueza da língua, explorando aquilo que a língua coloca na sua disposição, para dar aquele matiz que torna o texto mais preciso e que, de uma outra forma gramaticalmente correta, também não teria essa precisão e esse matiz que pode ser significativo. Desde questões banais, as mais simples, como, por exemplo, você tem um sujeito, que são vários sujeitos e, portanto, ele em princípio é um sujeito plural, e você levar o pé para o singular, que é uma possibilidade que a gramática permite, desde que, entre outras coisas, por exemplo, você esteja fazendo uma... esse sujeito plural que refere-se a coisas que são distintas, mas são inseparáveis, e entre elas, há um crescendo onde é sempre. Por exemplo, a cultura, a formação, a educação, a escola é... Eu estou dizendo, a cultura, a formação, a escola são inseparáveis. Numa escola, sem ser obra cultural, sem ser instituição de formação, sem ser instituição educativa, e, portanto, não são quatro, três, quatro, cinco coisas diferentes, completamente diferentes. Elas são no fundo, estão dizendo as pernas de uma mesma realidade. Enfim, passar por isso é ensinar o aluno a ler, ensinar o aluno a escrever, é preciso corrigir os textos. Eu vejo que as testes de doutorado, a linguagem não unida, as traduções, além da tradução ser ruim, mas tem traduções que são inúmeras. Eu ando muito preocupado com esse negócio. Não, eu não venho traduzir, mas sei aparecer uma boa tradução. E muitas traduções você precisa nem pegar o original. Porque o curso gays não está para ser entendido. Aqui está vindo as regras mais elementais da gramática, da alma culta. Ou então, aquele texto que apareceu lá não pode estar no original. E por que não pode estar? Porque não faz sequência no texto. E quantas vezes eu me deparo com isso? Anos depois, em alguns casos, dez anos depois ou mais, eu tive acesso a um texto original, vou olhar aquele negócio para lá, não pode ser esse texto. Eu não cheguei lá. Exatamente, não era. Era o que eu tinha imaginado. Alguém trocou o termo, ou foi editor, ou foi o produtor que curtirou, sei lá o que for, mas o leitor vai ser enganado. Daí a importância também de a gente não só aprender a nossa língua, mas aprender um pouco língua estrangeira. Fazer um domínio língua e literatura. Então, falar de língua instrumental não leva a nada, não sei o que. Fazer tudo, não vai dar. Fazer ler, fazer formação universitária, não. Mas essa busca é de uma leitura do original. Veja, as testes de doutorado saem todas para trabalhar com autores originais. Pelo menos autores fundamentais com os pais que trabalham naquela tese. O autor fundamental. Ou os autores daquela questão, se não é um autor. Quando é um autor, ele tem que ser lido no original, não tem a menor dúvida. Por quê? É aí a velha questão dos italianos, né? Tradutor e traditore, né? E o domínio da língua faz com que o professor possa trabalhar isso um pouco. Eu, por exemplo, tenho trabalhado na voz só com autores gregos e medievais. Estou recuperando o meu grego e o latim, que eu já fui muito bom nisso. Para, exatamente, mostrar o sentido do termo tem, que a expressão tem, que, às vezes, a tradução nenhuma consegue recatar. Não é só essa tradução também. Às vezes é difícil, quase impossível fazer isso. Mas um leitor que lê no original, ele sabe o sentido que tem. Ele sabe que aquilo é muito mais do que estar expresso em uma tradução que ele mesmo possa fazer. Enfim, eu acho que meu tempo, eu estou só passando, só 10 minutos. Eu estou só passando. Olha aqui, não estou falando mais nada. Estão me sentindo assim, porque o tempo já está mais extrapolado. Nessa relação de busca, eu estou a insistir que a formação é uma verdadeira relação de busca, uma busca interminável. Entendeu? Não há lugar, portanto, para o saber pronto, para a obra acabada, para a formação acabada. Daí, a expressão, usar a expressão do termo é que a obra é sempre aberta. A formação está sempre aberta. Mas formação que não se confunde com diplomação. Eu não me formei, eu tenho diploma. Às vezes você tem diploma, mas não se formou coisa estranha nenhuma. E a chamada educação permanente, se fala hoje, educação continuada, seja lá o que for, a educação é um processo de vida. Mas isso não significa que a gente vá fazendo novos cursos, ou novas especializações, novos vídeos, novos amigos. Porque essa formação pode necessitar, sobretudo, a partir de uma base sólida, de uma boa gratação pelo menos, em que o indivíduo vai lendo, estudando por sua própria conta ao longo da vida. E vai crescendo, e vai aperfeiçoando, e vai crescendo. Enfim, aquilo que faz dele um outro ser, um outro olhar. Agora, isso supõe uma boa graduação, supõe uma boa escola básica. E aí está uma responsabilidade enorme aí. Mas sempre sabendo que essa obra jamais será uma obra acabada. O trabalho do pensamento exige dos professores e dos estudantes, aqueles que estudam e não sentam o banco, o estudo rigoroso, crítico dos textos, das questões, dos problemas, dos métodos, dos conceitos e suas articulações. Bem como exige a lavaração intelectual, a construção de argumentos. Diferentemente do que ocorre, por exemplo, em outros planos, no senso comum, na mitologia, por exemplo, o saber científico ou filosófico é um saber que trabalha com argumentos, que trabalha com conceitos, com ideias fundamentais, que nós não nos compreendemos. Não há como a gente trabalhar naquela área com argumentos que a ver. não há como aquilo provocar na nossa inteligência e, portanto, nos fazer crescer intelectualmente, crescer como seres humanos. Antropós ou antropoemoral, né? Quer dizer, fazer crescer, desabrochar as nossas possibilidades, a nossa formação. Claro, nessa perspectiva, a aula deve mudar também, né? Acho que uma aula, e eu já falei essa ideia agora, mas eu quero retomar aqui para explorar um pouco mais, né? Nós não temos de saber entregar ao aluno, mas o que a aula deve fazer é provocar a inteligência, a imaginação e a sensibilidade, em qualquer etapa do processo, adequada à etapa, e de forma cada vez mais exigente, mais rigorosa, mais consistente, apresentando aí questões que provocam a inteligência, portanto, que sejam difíceis. Quando a gente trabalha com os alunos e nada é difícil, eles vão compreendendo tudo, tem algo errado. Nós estamos infantilizando os alunos. É preciso provocar a inteligência, colocar na mão dele a inteligência, porque quem sabe ele diga Professor, esse texto a gente não dá conta, a gente não dá conta de entender isso, é muito difícil. Mas as dificuldades também vão ser superadas, é só assim que se cresce, né? Por quê? Porque são os textos que vão fazer a diferença. Eu lembro que os melhores textos de Estudo do Mundo sobre a Determada, que é a origem da filosofia da Grécia Antiga, eu coloquei em 84 nas fotos dos alunos da pedagogia. Falei um texto dele, texto pequeno, cento e poucas partes, um livro, de um dos maiores exercícios contemporâneos. Os alunos queriam me matar, porque eu não sabia o grego, eu não tenho outras palavras em grego, o texto é difícil, eles não entendem nada. Eu falei, não, vamos enfrentar isso. Ao longo do tempo, depois de alguns anos, sobretudo, novas turmas, eu queria ter conhecimento ao final do ano que eu deu, esse livro mudou a nossa vida. Esse livro foi fundamental, a gente achava que era uma coisa dificílima, impossível, e hoje nós vemos tudo, ao final do ano, o sentido que ele teve na nossa comunicação. Enfim, o valor cresceu. Esse é o trabalho de um professor, né? Portanto, o que está em jogo na aula, no trabalho dos alunos, na leitura, no estudo, e na leitura das provas, dos textos, das teses, é o pensamento vivo e não morto, né? Aí, esse pensamento ainda em formação, se realizando diante dos estudantes, na fala do professor, do texto que se lê, e não terá-se pedido para serem levadas, repetidas e aceitas por todos, mesmo em qual o entenda, né? A aula deixa, então, à medida que ela caminha nesse sentido, deixa de ser uma mera repetição, um ritual, para se constituir como criação, uma obra de arte. Outra ideia. A aula, há muitos anos eu nem falo em aula, a aula é uma obra de arte. Uma aula é irrepetível. Não há como repetir uma aula. Tem-se um colégio de segundo grau, que permitiu o ensino fundamental e o ensino médio, né? E um professor que tivesse lá dez turmas no mesmo colégio, em dois colégios, da mesma disciplina, na mesma série, quer dar uma aula numa turma e não vai repetir-la na segunda. Não tem possível. Se for uma aula mesmo, é impossível repeti-la. Assim como uma obra de arte estava a ser repetida. Pense aí, um grande pintor, um grande escultor, e você pedindo assim, eu gostei daquela obra sua, faz um igual para mim. Não sei o que nem é uma coisa dessas. Pensa pedir o Ciron lá em Goiás para fazer um quarto igual e repetir o outro, porque eu gostei muito. Nem que ele é o primeiro, isso não tem sentido, se nem quer terminar a fazer, não faria. Não faria, porque não dá conta. Porque não dá conta, porque não tem jeito. Isso é absurdo. Mas nós achamos que a aula se repete. Que pensamento se repete. Que discursos se repetem. Não. Às vezes se repete. Porque não é discursos que o pensamento. Mas, para ter rigor e profundidade, você tem algo novo. Porque, às vezes, o leitor ou ouvinte. Por não estar acompanhando bem, não ser um leitor atento, ou um ouvinte atento, não é capaz de aprender. Ele acha que é repetição, mas não é. Claro que uma grande obra supõe um grande leitor. Uma boa conferência, uma boa aula supõe um bom ouvinte, um bom aluno, evidentemente. Mas ele vai se tornar bom também sendo provocado por boas aulas e boas leituras. A responsabilidade de nós é de professores. E só nesse sentido é que é possível realmente se constituir uma formação que se faz na e pela autonomia. Na e pela liberdade. E, portanto, que forma o aluno como aluno autônomo. Não que ele seja autônomo, se tornou autônomo. O que faz buscando se tornar algo como aluno da vida e da existência. Também essa é uma obra interminável. O saber, portanto, é diferente de coisa. É diferente de um ponto de chegada. Não se reduz também, como se pensou muito aí na Ocidência, a uma mera organização e sistematização da experiência dos alunos. A uma população de conhecimentos. Não é algo que pode ser apropriado. Não é uma apropriação de dados e ideias. Não é algo a ser partido, fatiado e distribuído aos poucos. Pelo contrário, é saber, é pensar, a experiência, as ideias, as práticas, os conceitos. Veja, a duríssima crítica, na área de Isatas, para o Bachelard, por exemplo, na sua obra, a uma compreensão de que o conhecimento é algo digerido, a ser digerido, a ser, portanto, passado por uma perspectiva bem digestiva, estomacal. Ele mostra um absurdo disso. Foi um grande professor secundário na área de matemática, matemática, física e química, e depois foi na universidade, um grande epistemólogo, um autor que marca uma obra baixíssima e marca uma discussão sobre a questão da ciência no mundo contemporâneo. Seu o que é a ciência, seu o que é o rigor, ou seja, conhece a fundo a área de matemática, física e química, portanto, ele sabe o que está fazendo, e ele indica duramente a questão da digestiva do conhecimento. Uma outra perspectiva, o Sacre também indica duramente um texto belíssimo, simples, parece-se cléico, e ao mesmo tempo profundo, e que um dos autores e organizadores da obra do Sacre, ainda no final dos anos 70, 60, passando da 70, a obra, acho que é de 1970, 72, aí, desde Grimm e Sacre, Michel Contagnes, Michel Ibalga, diz que é um dos melhores textos do Sacre, cerca de umas três ou quatro páginas só. Ele vai falar com a filosofia digestiva, que pensa em conhecer e correr o mundo, e eu, várias vezes, fazendo referência desse texto, qual é a tecnologia digestiva, que pensa que está bem, ensinar e levar o aluno a comer as ideias, os conselhos e os livros. Não, eles não são coisas, não são digestivos, é algo que a gente tem que pensar. E, portanto, e aí eu estou terminando, assumir o ideal maior, como ideal maior, a ciência, a tecnologia, as letras e as artes, a plena inserção no mundo do mercado, é esquecer, essa lógica do mercado, e eu estou usando o termo inserção, ser inserido no mundo do mercado, até a formação do mercado, é esquecer, silenciar a importância fundamental das letras, das artes, da filosofia e da ciência na existência e na formação humana, bem como esquecer a própria contradição social que perpassa todas essas realidades. Ao comprar essa inserção no mundo do mercado, a escola e a universidade devem trabalhar na perspectiva, e foi isso que eu tentei mostrar, da iniciação. A iniciação não é algo que você insere, você coloca lá. E isso passa pela construção, pela criação de um processo formativo, de currículos, não como realidades burocráticas, mas como uma relação formativa, que isso faz no convívio com a leitura dos conceitos, nas aulas, nas temáticas, sempre pela fórmula como conduzimos o processo formativo. E, portanto, isso nos levaria a recuperar a dimensão, tanto da escola em geral, da escola universitária e da universidade em particular, dos currículos como totalidades vivas e não mortas, totalidades em construção, em separar o sentido que docentes e vicentes, professores e alunos, professores e estudantes fazem nas aulas, nos laboratórios, na biblioteca, no estudo individual, nos seminários de igrejas, esse nome que é o maior cartucho que eles trabalham aí não tem nada a ver, nos debates, nas provas e nos trabalhos que produzem. Isso, evidentemente, supõe uma outra escola, um outro professor, uma outra formação. E, usando a expressão que o Berlão Pontinho usa, referindo-se a obra de arte, que sejam matrizes de ideias. Olha que ideia bonita! Ele fala que a obra de arte é uma matriz de ideias. Matriz! Dessa aí lá! Lugar, uma matriz de boa sepa, geradora de outros seres. Uma biblioteca, uma aula, uma formação, deve ser uma matriz de processos formativos que vão se constituindo ao longo da vida, de leituras, de estudos cada vez mais aprofundados que vão se constituindo ao longo da vida. Isso é formar, permanentemente, o que está. Muito obrigado! Aplausos 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 Parabéns, professor, Iudeu, não pelo sucesso, mas pela capacidade de instigar na nossa perfeição. Obrigado! Aplausos 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 Aplausos